Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Umbanda Só Umbanda e hoje nós vamos falar aqui sobre a linhagem dos ciganos no nosso curso Umbanda para Todos. E você que está chegando agora aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber todas as notificações a respeito dos nossos próximos vídeos. E você que quer assistir esse curso integralmente, quer assistir o curso completo, tirar dúvidas, com suporte de dúvidas e também ter o seu certificado no final do curso, aqui embaixo no Mostra Mais, você vai encontrar o link para a nossa plataforma cursos.umbanda.com.br e lá você vai poder assistir esse curso desde o começo, de forma ordenada, vai receber também o seu certificado. E tudo isso de forma totalmente gratuita. Você não vai pagar nada, não vai gastar nenhum centavo. Pode entrar lá, é garantido. Você vai fazer o curso gratuito, tá bom? E se você quiser, estando lá na plataforma, quiser fazer os cursos avançados, nós temos um plano de assinatura muito acessível e lá nós temos diversos cursos em andamento. Tem o curso de arquétipos de umbanda, que fala também aqui das linhas, como nós estamos falando, mas de forma muito mais aprofundada, né? Aqui nós viemos para trazer um conhecimento geral sobre a linhagem que nós estamos falando, no caso hoje, a linhagem dos ciganos. Ciganos, mas lá no curso arquétipos de umbanda, você vai ter muito mais profundidade. Bom, vamos direto aqui então ao ponto, falar da nossa linhagem dos ciganos. Os ciganos compõem uma linhagem de espíritos que tem uma origem específica. Muita gente acha, acredita que, para você ser um espírito que trabalha na linhagem dos ciganos, você tem que ter sangue cigano correndo nas veias. Bom, isso é um engano. Primeiro porque espírito não tem sangue correndo nas veias, né? E segundo que as linhagens espirituais se compõem na umbanda para trazer uma homenagem a um grupo específico de pessoas, a um grupo específico de espíritos. E não necessariamente terão apenas aqueles espíritos. Nós já falamos, na linhagem dos caboclos, não tem só índios, mas tem espíritos que se afinizam com aquele tipo de trabalho e tem aquele grau. Na linhagem de pretos velhos não existem só velhos africanos que foram escravizados, não. Existem outros espíritos que se manifestam ali e assumem aquele arquétipo justamente para que tenha condições ali de desempenhar aquele trabalho específico. São especialistas naquele trabalho independente de sua origem. Nós falamos também, na linhagem dos baianos, que nem sempre aquele espírito nasceu literalmente na Bahia, né? Ele é um espírito que pode ter vivido lá, mas é um espírito de sacerdote, né? Ele tem uma linhagem sacerdotal na sua hereditariedade. E quando nós falamos dos ciganos, nós não estamos falando de espíritos que necessariamente foram ciganos, mas espíritos que foram magos. Olha só que interessante. Espíritos que foram magos, que trabalharam com magia. Ele pode ter trabalhado com a magia cigana, ele pode ter trabalhado com a magia celta, com a magia branca, com a magia oriental. Ele pode ter trabalhado com diversos tipos de magia ou com um tipo específico de magia. Se aquele espírito, ele tem o grau necessário para uma linhagem transitória e ele é especializado em magia, ele já foi mago em outras encarnações, em outras existências, então ele será remetido com muito mais facilidade à linha de Umbanda, né? A linhagem de Umbanda dos ciganos. Os ciganos, eles prezam muito na sua linhagem por liberdade, por família, por fartura, por alegria. E isso também tem uma relação com esses espíritos magos. Por quê? Os magos, por muitos séculos, foram perseguidos, né? E essa perseguição gera a eles uma intenção plena de liberdade. E isso é algo que faz com que eles tenham um vínculo ali com a linhagem dos ciganos. Por quê? O povo cigano encarnado sofreu perseguição, teve que sair das suas terras, tiveram que se tornar nômades. Então eles não ficam parados no mesmo lugar, eles sempre se movimentam. Isso é uma característica dessa linhagem. Os magos, que são espíritos que se manifestam como ciganos dentro dos nossos terreiros, eles são espíritos que se movimentam, né? Eles estão sempre em aprendizado. Esse movimento deles não simboliza só um movimento físico, né? Se é que pode dizer físico para um espírito, mas não significa um movimento de localização, de ir para um lugar e para o outro. Mas o movimento no sentido de evoluir, estar sempre em movimento, ele nunca é igual, ele sempre aprendeu algo novo. E isso é uma característica também típica dos magos, que é transferida ali para a linhagem dos ciganos. A linhagem dos ciganos trabalha ligada diretamente à linha da magia na Umbanda. Ou seja, nós temos ali, nós já falamos sobre a linha do tempo, nós falamos sobre a linha da renovação, da sustentação, falamos sobre a linha da demanda, da magia, das almas e das águas. Então, a linhagem dos ciganos, ela está ligada diretamente à linha da magia. Por quê? Eles são magos por excelência, né? E, por conta disso, você sempre vai ver um cigano ensinando a fazer uma magia. Ah, pegue, faça um círculo com moedas, coloque uma maçã no meio, pegue cravo, canela, faça ali, misture, monte um elixir, faça isso, faça aquilo. Ou seja, eles sempre estão lidando com magias, porque são magos por excelência, como foi dito e repetido várias vezes nessa aula. Quando se manifestam, normalmente os seus médiums são colocados em alguns tabus. Por exemplo, o tabu da linguagem. Todo médium acha, ou a maioria dos médiums acha, que quando manifesta um cigano ou uma cigana, tem que falar espanhol, senão não é o cigano, não é a cigana. Os ciganos no mundo, eles são distribuídos em várias regiões e culturas. E eles não falam só espanhol, eles têm diversas línguas, o romanês, diversas línguas. E o médium, com ausência de cultura, com falta de conhecimento, acha que cigano fala espanhol. E aí ele quer imitar isso, ele quer que o cigano dele fale espanhol. E aí ele fala um portunhol bem ruim, e quando ele arrisca falar uma palavra ou outra em espanhol, ele coloca totalmente fora do contexto. Ele coloca de uma forma que você sabe que não significa aquilo. Que você que conhece um pouco da língua percebe que ele não está falando nada com nada. E isso fica feio. Então mais vale você como médium se livrar desse tabu, desse dogma, e deixar o seu cigano falar português claramente, porque ele fala português, ele sabe falar português através da sua linguagem. A linguagem entre o espírito e a matéria é uma linguagem mental. Então ele vai trazer informação e você vai falar no seu idioma. Você é só um médium, um intermediador. Você não precisa falar na outra língua. Basta que você venha e transmita a mensagem. Você não vê pretos velhos falando em Yorubá, ou índios falando em Tupi o tempo inteiro. Ah, mas o meu índio, o índio que trabalha comigo, o meu caboclo, ele fala algumas palavras na língua Guarani, o outro fala na língua Tupi, o outro fala na língua Ayanderu. Gente, umas palavras. Ele não atende o consulente em Tupi. Ele atende em português e fala algumas palavras. Ok, preto velho também. Ele usa alguns termos em Yorubá? Alguns termos. Ele não atende o consulente em Yorubá. O cigano não precisa ficar falando portunhol arrastado o tempo todo. Ele pode falar normal. Não é preciso. Então, primeira coisa, tira esse tabu. Segundo tabu que a gente vai tentar quebrar aqui, segundo dogma que a gente vai tentar quebrar nessa aula. Você imagine, eu vou colocar aqui primeiro o exemplo, depois eu vou explicar pra você do que se trata. Imagina que você mora em um prédio. Você mora no último andar de um prédio. E você tem uma varanda muito bonita, grandona, uma janelona de varanda. E essa janela está virada para uma avenida principal da sua cidade. Ou para a orla da praia, dependendo se for uma cidade litorânea. E lá a sua vista é plena. E nessa vista plena, chegando no final do ano, vai ter a queima de fogos. E você vai ver. Você vai conseguir ver, dali da sua janela, a queima de fogos. Imagina que você mora num prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí você está vendo lá na praia, lá nas embarcações, lá na frente, no mar. Você está vendo ali a queima de fogos. O céu está limpo e você vai poder olhar da sua janela. Ok? E aí você também tem a opção de ligar a TV e assistir pela TV. Pela emissora de TV. Eu te pergunto, o que é melhor? Olhar pela janela da varanda ou olhar pela TV? Pela TV, você vai depender do que a câmera mostra. Você vai depender do que o narrador fala. Você vai olhar aquilo que você está vendo na TV, que pode ser a queima de fogos, ou pode ser a queima de fogos do ano passado, que está sendo reprisada. Você não sabe. Mas você está acreditando ali. E você está vendo aquela câmera que foi posicionada. Se você quiser olhar mais para um lado ou mais para o outro, você não pode. Você tem que esperar o cinegrafista virar a câmera para você poder ver. Da sua janela, da sua varanda, você olha livremente. O que te chama mais atenção. Você está realmente vendo aquilo. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Muitas pessoas acham que o cigano ou a cigana incorpora e faz previsão de futuro. Que o cigano e a cigana incorporam para ler tarô, para ler mão, para ler búzios, para jogar búzios, jogar runa, bola de cristal, borra de café, enfim. Só que esses meios adivinhatórios, esses oráculos, eles são usados pelos encarnados, por nós, pelo cigano encarnado, por aquele que está na matéria. Por quê? Aquele que está na espiritualidade, ele está numa posição privilegiada. Ele tem na espiritualidade uma janela, uma varanda, para olhar a sua situação, a situação da sua vida. Ele tem uma janela temporal para ver o que aconteceu e o que está por vir, de forma clara, dentro da permissão do Criador. Mas ele tem a janela ampla. E ele pode simplesmente olhar por essa janela na espiritualidade e te orientar. Olhar no tarô, olhar nas cartas do tarô, olhar nos búzios, olhar nas runas, na bola de cristal, no baralho cigano, ler a mão. É como olhar na TV. A queima de fogos. Ele fica limitado àquilo que está sendo mostrado ali. Ele fica limitado ao que as cartas dizem, ao que a mão diz. É um limitador. Então, os ciganos espirituais, os magos que se manifestam como ciganos na Umbanda, eles não vêm para ficar lendo tarô, para ficar lendo cartinha, para ficar lendo mão. E isso é um tabu. O médium acha que o cigano tem que ler a mão, que o cigano tem que ler o tarô. Ele esquece que antes de vincular a linhagem dos ciganos aos ciganos da matéria, ele tem que se lembrar que essa linhagem de ciganos é composta por espíritos. E esses espíritos, eles têm o seu conhecimento, eles têm a sua força, eles têm a sua capacidade. E como tal, eles têm condições de fazer um atendimento. Eles não precisam de uma ferramenta nossa, encarnada. Eles não precisam da nossa ferramenta humana de previsão, de jogo, de oráculo. Então, eu jogo o tarô, eu abro as cartas e com base nas cartas eu analiso o que ela está me dizendo sobre o passado, sobre o presente ou sobre o que está por vir. O cigano não precisa disso, o cigano espírito, ele não precisa disso. Ele já está lá na espiritualidade, ele tem uma visão muito mais ampla do mundo. Ele tem aquela varanda no último andar do prédio em Copacabana e ele está olhando a queima de fogos. Ele consegue olhar para qualquer lugar. Inclusive, ele consegue olhar lá para baixo para ver a multidão. Ele consegue ver as câmeras que estão filmando e passando na TV. Ele consegue ver os helicópteros que estão filmando. Ele consegue ver a fumaça, o brilho da queima de fogos, as barcas. Ele consegue simplesmente parar de olhar se ele quiser. Ou olhar pelo tempo que ele quiser. Na TV, não. Enquanto ele olha pela TV, ele vai olhar o que a TV quer mostrar. E se a TV quiser parar a queima de fogos e ir para o show da virada, mostrar aquele cantor que ele não gosta, ele vai ser obrigado a olhar, porque ele está vendo pela TV. Entende, então? O oráculo limita. Para nós, encarnados, ele é uma janela. Por quê? Porque nós conseguimos ver mais do que nossos olhos materiais conseguem. Mas para o espírito, ele é um limitador. Ele impede de olhar adiante. É como se ele fizesse assim, e ele não consegue mais virar. Ele só consegue olhar para aquilo. Ele está preso ali, naquele negocinho chamado oráculo. Então, quebra esse tabu. O cigano não vem em terra para ler tarô, para jogar búzios, runas, lemão, carta. Ah, mas o meu cigano pediu um baralho. Ele pediu um baralho porque ele vai trabalhar com o elemento do baralho. Com a energia do baralho. Ele vai pôr energia ali e distribuir de forma ampla. Ele não está usando aquilo como ferramenta. Espero que você tenha gostado dessa aula. Certamente você ficou com raiva de mim, porque o seu cigano fala romanês e ler tarô. E eu acabei de falar que isso não existe. Mas, não tem problema. Eu não fico chateado com você. Você pode continuar acreditando do jeito que você achar melhor. Te vejo então na nossa próxima aula. Tá bom? Um grande abraço para você. Axé. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você.